E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje estou aqui para fazermos um tutorial, gente. Eu amo fazer tutorial, porque eu amo ensinar. Eu tenho essa veia professora. E aí, uma tendência que voltou super, que a gente já tem um monte de tutorial aqui no canal, que é olho preto, mas vim fazer, porque minha técnica hoje, com certeza, é muito melhor que a técnica que eu tinha há alguns anos atrás. Foi só aprimorando. Como tudo que a gente faz aqui no canal, eu vou tentar fazer de uma forma super descomplicada, para qualquer pessoa conseguir reproduzir. Então, se você não sabe se maquiar, se você é iniciante nessa arte, você pode ter certeza que você vai conseguir reproduzir. Bora lá! A questão do olho preto, olho com glitter, olho muito pesado, eu sempre faço ele primeiro, que é a pele. Por quê? Porque eu sou a pessoa do acabamento. Então, se eu fizer a pele antes, e cai sombra no meu rosto, e eu ver que ficou alguma coisa ali que eu não gostei, aí eu vou ficar incomodada. Quando eu faço o olho mais simples, eu faço a pele antes. Mas se o olho é mais elaborado, ou tem algo muito escuro, que no caso é a sombra preta, ou muito glitter, eu faço primeiro os olhos. Primeiro de tudo, bora lá! Eu passo o corretivo na pálpebra, que aí ele vai funcionar aqui como um fixadão. Esse aqui é o BT Plush Bruna Tavares, na cor L3040, tá? Vocês vão entender aqui o jeito que eu vou fazer, que o acabamento vai ficar muito bom. Venho com a esponja, e espalho aqui. E aí é que eu vou trazer aqui mais pra dentro, né? Porque eu não vou conseguir trazer depois o corretivo aqui nessa região. Segundo, vou fazer minha sobrancelha. Coisa pouca, tá? Mas eu faço logo, porque eu sinto que faz uma diferença de acabamento, sabe? Quando a gente olha o olho sem a sobrancelha e com a sobrancelha. Eu dou uma levíssima preenchida aqui no começo, que eu sinto uma falha, que é bem onde eu quero fazer uma micropigmentação. Esse aqui, gente, é a lapiseira da Contem o Grama, e eu não sei qual é a cor. Eu até hoje não descobri onde é que fica a cor dessa lapiseira. Essa aqui, ó. Maravilhoso. E aí você preenche a sua sobrancelha da forma que você gostar mais. Sempre depois que eu preencho minha sobrancelha, eu venho com essas escovinhas assim, ó, pra realmente dar uma esfumada, ficar algo mais natural, porque eu não gosto daquela sobrancelha marcadona. E aí eu vou vir com o gel. O meu gel do momento tem sido o Make B. Esse gel sobrancelha Efeito Lamination. Ó, pentei pra cima porque dá uma enchida, né? Ó, mas não tão pra cima porque não gosto muito arrepiado. Muito arrepiadão, não. Agora, bora lá. Eu faço o olho preto de duas maneiras. Começo do preto e vou clareando, mas eu acho mais fácil fazer do claro, da cor clara pra mais escura, que é o que eu vou fazer aqui hoje com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir reproduzir. Eu vou usar essa paleta aqui da Bruna, que eu amei, que é a Transitions. Essa paleta aqui é uma paleta de transição, então é muito fácil fazer tudo com ela. Vou começar com um pincel grandão. Esse aqui é da Lu Ferraz. CN18. Esse aqui, ó. E vou pegar... Vou começar com essa segunda aqui, ó. Esse aqui. Bora lá. Hoje eu vou fazer um olho arredondado. Então, quando a gente faz um olho arredondado, o ponto mais alto tem que ser o do meio aqui. Então, eu começo pelo meio, marcando aqui, ó. Esse é o ponto alto da minha sombra. Então, eu não vou puxar mais alto pra cá, né? Pra cá eu desço e pra cá eu também desço. No meu formato de olho, como eu tenho esse aqui muito fundo, eu normalmente gosto de fazer mais alongado. mas eu acho que esse formato aqui é um formato mais universal. Quando a gente faz o olho preto e esfumadão, pelo menos na minha cabeça, eu acho que é, né? Normalmente a gente faz esse olho preto e esfumado redondo. O que vocês acham? Ó. Mão leve, vai adicionando produto, que é muito mais fácil você adicionar do que você retirar. O ponto alto é aqui, então aqui tem que descer, ó. Não posso continuar subindo. Alto e desço. É uma bola mesmo. Eu vou desenhar como se fosse uma bolinha aqui, ó. Como o próprio nome da paleta diz, é uma cor de transição. Então, transição. Vocês estão vendo que ela está fundindo com a minha pele e quase não está dando pra ver. Gente, eu amei essa paleta. No vídeo que a gente soltou aqui no canal, eu mostrei ela em outra paleta da Bruna que a gente vai usar aqui hoje. Eu tenho amado a qualidade das sombras dela e eu acho que essa paleta, assim, foi super inteligente. E se você é maquiador, é uma paleta super legal pra você ter na sua coleção aí, porque você consegue abrangir, eu acho que, 100% dos tons de pele, tá? Não dou certeza, mas eu acho que sim, tá? Fez lá a primeira cor, a gente vai escurecendo. Então, nessa história aqui, eu uso pelo menos três cores, tá? Um marrom bem claro, quase do tom da minha pele, que é esse primeiro, depois eu venho com um médio e um preto. Ou eu posso vir com quatro cores, tá? Esse aqui é um marrom médio, um marrom mais escuro e um preto. Hoje eu acho que a gente vai vir com três cores aí, eu acho que a gente vai vir com as quatro cores aí. Vou pegar um pincel menor, esse aqui é um dos pincéis que eu mais uso, gente, esse pincel tem anos, que é o da Macrylan, ó. O pincel é de esfumar assim, esse é o A12. Agora eu já vou dar uma escurecida, eu tava nesta cor aqui, eu vou pular pra essa do meio aqui. E dá pra você fazer esse olho preto mais alaranjado, mais rosado, hoje eu quero fazer algo bem neutro, então eu vou manter aqui na família dos roxos, dos roxos não, do marrom bem neutro. Como eu tô fazendo arredondado, repetindo, o ponto mais alto é aonde? Aqui, ó. E aí daqui eu começo, aí eu desço pra cá, desço pra cá, arredondando esse olho. E obviamente essa segunda sombra não vai passar da base, essa outra eu cheguei até aqui, essa tem que vir dentro. sempre cada vez mais pra dentro, a gente não pode passar ela exatamente aonde a outra tava, tá? É sempre um pouquinho mais pra dentro. E como eu vou fazer um pretão mesmo, eu trago aqui dentro também, ó. Ó, não é só aqui fora, é aqui dentro e aqui fora. Olha a diferença que já dá, já dá um efeito, Mão leve, tá? Adicionando produto aos poucos. Gente, quanto tempo eu não faço esse olho, viu? Vou me ver com esse olho pretão junto com vocês aqui. E por que que a gente vem trazendo do mais... Ó, sempre volto com o pincel do primeiro e dou essa esfumada aqui nas bordas. Mas por que que a gente vem construindo essa cor? Porque se você mete só o pretão, fica sem acabamento, fica só o preto aqui e ele vai do preto pro branco da tua pele, ou pro preto pro negro da tua pele, ele não fica bonita a transição, sabe? Agora, eu vou vim com o marrom bem escuro, vou vim com esse aqui. Eu vou pegar com o mesmo pincel. E aí, o marrom, eu já vou passar ele aqui bem onde vai o preto também e vou fazendo com cuidado, porque cor escura, gente, invade as outras, que é uma vez surda. Com cuidado, só na pálpebra móvel, tá? Só ali na bordinha esfumando com a outra. Volto sempre com o pincel, o primeiro grandão, ó, esfumando tudo aqui. E olha como ficou bonito. Só o marrom já ficou super bonito, né? Mantenho aqui na pálpebra móvel, só que aí na bordinha ali, obviamente, eu junto ele com a próxima sombra. Mas é o resto do que sobra de produto. Gente, esse olho preto é uma das maquiagens que eu mais usei. Vocês comentem comigo se antigamente vocês usavam também. Mas antigamente a gente fazia umas coisas muito doidas, passar a sombra preta aqui, a branca aqui e vai com Deus. Né? Não tinha uma transição bonita, não? Não tinha nada, é só preto no branco. Agora é a hora do preto. Minha amiga, tome cuidado. Essa aqui onde pegou ela vai ficar. Então sombra preta é com muito cuidado, é construindo. E eu tô louca neste preto dessa sombra aqui da... Essa paleta da Bruna Tavares que é a All Eyes All Eyes All Mini e tem essa sombra preta aqui. Para aplicar este preto vou pegar este pincel de aplicar a sombra assim. Pego a cor e vou depositando. Não arrastando. Isso evita que ela caia na sua maquiagem, tá? Olha o preto. Que loucura. Tem sombras que não duram tanto ou que não são muito pretas. E aí o truque é passe antes um lápis de olho aí você vem esfuma ele e depois só sela ele com a sombra preta. Essa sombra preta da Bruna ela já é muito preta. Então eu acho que ela não precisa de uma base. Eu não acho que ela fica acinzentada. E aqui ó eu vou fazendo tampando toda a minha pálpebra móvel com esta sombra aos poucos pressionando. Vocês podem ver que nem caiu sombra aqui ó. Não fiz a pele para não para ficar com a pele limpa mas não caiu nada. Gente essa sombra da Bruna é loucura. Mas por via das dúvidas a gente ó fui me distrair e carimbei ele em cima mas não tem problema não. Por via das dúvidas eu prefiro fazer a pele depois. Mas olha isso aqui gente que preto é esse. Que preto meus amigos. Aí agora a sombra preta já está onde ela tinha que estar. Só que ela não está com acabamento. Então eu venho com o pincel esfumando esta borda mas assim com o maior cuidado do mundo para esta sombra preta não ir bem na minha testa. Então você vai com muito cuidado esfumando as bordas da sombra aqui. Vou pegar até um pincel de esfumar menor para eu conseguir ter bastante precisão aqui. e eu vou pegar este marrom mais escuro de novo tá. Esse aqui ó. Eu gostei que ele é bem neutrão tá. Aqui tem o marrom escuro também ó. Mas ele está vendo que ele é avermelhado e ele vai puxar a sombra para o avermelhado. E aqui ó bem na junção do preto com as outras cores você vem aplicando este marrom mais escuro. Para dar acabamento mesmo. O preto não acaba do nada. para a pessoa te olhar e não saber onde começou o preto aonde começou o outro marrom. E é isso aqui ó. Já falta um pouco de preto ali no canto eu estou sentindo. E aqui. Só que como esta sombra é marrom como a gente está fazendo o acabamento marrom tem que vir com cuidado fazendo este arredondado aqui ó. Para a sombra não ficar puxada. E olha. lindo hein meu povo. Só que o olho preto é uma das maquiagens que na minha opinião requer uma pele muito clean. Está vendo que agora eu não estou com a pele preparada. O olho vai ficar parecendo que está sem acabamento. Quando eu terminar a pele vocês vão falar assim Marina do céu. Que olho lindo. E aí você pode trazer o que? Um pontinho de luz aqui que eu não gosto porque eu acho que perde este ar dark dele. Na verdade eu gosto mas eu acho que aqui no tutorial de hoje não cabe porque vai perder este ar dark. Pode dar uma iluminada aqui também que aí também é uma questão de opção sua. Vamos lá aplicar o preto no outro olho. Vou aplicar de novo mostrando para vocês verem ó. Com batidinha do meio para fora. Gente, essa sombra preta da Bruna é loucura. Vou arrastando a gente ó. De dentro para fora de dentro para fora para manter a sombra ali onde eu quero. Chegou na borda volto com a sombra anterior mais escura que a gente tinha usado e vamos fazendo esse acabamento aqui. Eu falei que pincel é esse? É o E36 da Sigma. Vocês viram gente? É muito simples. O que dá o efeito do olhão é o que a gente vai fazer depois. É a pele e o restante da maquiagem limpinha para dar o destaque total para o olho. Outra coisa que eu gosto muito do olho preto é agora no final vim meter um glitter resalma aqui. Fica muito bonito. um glitter bem bem fortão bem pratão que ia ficar lindo. E aí obviamente falta a parte de baixo dos olhos só que para fazer a parte de baixo o que eu faço? Primeiro eu venho aqui e vejo se caiu alguma coisa em algum lugar que eu não queria e não caiu nada gente a maquiagem ficou impecada. Agora eu vou fazer uma pele rapidona se vocês quiserem a gente traz o tutorial e aí eu volto para finalizar a parte inferior dos olhos porque eu não gosto de finalizar ela agora. Voltei com a pele pronta só para vocês verem a diferença que faz um olho preto a pele pronta e agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar a máscara de cílios acabei de perder a máscara aqui que é a Big Bang passar normalmente tá? A máscara e vou colar um cílio de cantinho micro que eu acho que ele tem aqui nesse caso coitado nem vai aparecer eu perdi o cílio aqui também quando eu faço tutorial bagunça é o mesmo cílio que eu tinha mostrado para vocês no último tutorial que é um é um cílio lá da Shein que eu não sei como é que é o nome dele mas olha a pele faz diferença né eu ia colar o cílio gente mas eu pensei que pensei não ele vai sumir nesse olho preto né então eu passei só duas camadas da Big Bang e deixa eu passar rapidinho o que eu usei tá? Primeiro usei o batom rebuliço que eu amo de contem o grama gente olha esse acabamento que ele fica que coisa linda aí eu usei a base da LF Pro tá? corretivo de a Bruna Tavares contorno usei o Hoola Glow que eu acho que faz muita diferença esse brilhinho que ele traz selei a pele com este pó da MAC que ele é translúcido usei como iluminador gente tem certeza vai ficar todo mundo apaixonado é esse aqui da Natasha Denona dessa paleta aqui dela tá? e o blush é o Harmonia da Max Love que eu uso muito ele usava muito mais né mas hoje em dia eu uso menos porém acho ele lindíssimo e aí foi isso o que que acontece eu já acho essa parte de cima linda se for só a parte de cima já acho linda mas se você quiser fazer a parte de baixo gente tem que ser depois de feita a pele porque eu acho que depois fica feio aquele contorno sabe? quando faz por cima assim tem que ter uma mão muito precisa pro negócio ficar bonito vim com o pincel assim de topo reto vou vim com o preto bem rentizão mesmo aqui ao olho aqui aos cílios aqui embaixo ó cuidado com o preto cuidado onde ele pega minha amiga? amém Belém ó já fica com o olho muito maior e aí depois eu vim com o pincel assim ó que é o E20 o de antes era o E15 né? E agora eu vou vim com o marrom eu vim com esse marrom não mais escuro tá? esse aqui ó e eu passo um pouquinho abaixo só dando acabamento aqui no preto pra não acabar o preto assim chapado sabe na pele mantendo ainda esse formato arredondado tá? hora nenhuma hoje eu alonguei o olho eu acho que fica lindo se você quiser vir aqui e trazer o ponto de luz vai ficar a coisa mais linda mas hoje eu vou deixar essa maquiagem bem matizona aquela brilhando mais que tudo com esse iluminador mas no geral está bem mate tudo que a gente usou hoje foi mais mate ó dá uma diferença né? e aí a questão de gosto aqui ficou mais leve aqui ficou um olho pesadão make finalizada gente muito simples se você gosta de tutorial não esquece de deixar aqui nos comentários que eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos que me ajuda muito a entender que vocês gostam ajuda o YouTube a entender que vocês ainda gostam de vídeos longos e a gente traz cada vez mais se você achou fácil comenta aqui se você vai tentar fazer em casa não esquece de comentar comigo Marina eu vou tentar achei muito fácil é muito mais simples do que parece tentem fazer que vocês vão conseguir sim faz de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir já já eu estou de volta com o próximo tutorial ou resenha beijo tchau 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 tchau